Nas últimas horas aqui em Maringá, envolveu uma adolescente que desapareceu, uma família desesperada que também foi vítima de extorsão. Essa adolescente saiu de casa e os pais desesperados acabaram compartilhando uma foto nas redes sociais com o número de telefone, pedindo informações sobre o paradeiro da jovem. Acontece que criminosos, golpistas, se aproveitaram desse desespero para extorquir essa família. Eles forjaram um sequestro até chegaram a enviar uma foto de outra pessoa amarrada fingindo ser a menina. Tudo isso para tentar tirar dinheiro dessa família. Esses golpistas também chegaram a enviar um vídeo aos pais da menina. Confira um trechinho do que foi enviado. Chegou o nosso conhecimento ontem. Nós estamos aqui para resolver essa situação da vitória. Só não quero botar minha facção em risco. Corra logo atrás dessa situação, vamos acabar logo com isso. Então, Salsicha, a polícia civil entrou no caso. A menina foi encontrada, estava na casa de um amigo. Então, a polícia soube desses golpistas que estavam tentando tirar dinheiro da família. Sobre isso, eu conversei com o delegado, o doutor Luiz Alves, que falou sobre esse caso e também deixou uma orientação a toda a população. Confira a entrevista. Chegou ao nosso conhecimento ontem esse caso, a família bem desesperada, com a informação de que a filha poderia ter sido sequestrada, etc. Nos mostrou um vídeo, supostamente de um sequestrador encapuzado, que pedia ali valores para poder liberar a filha. Mostrou a foto de uma pessoa amarrada. Mas, na verdade, numa breve conversa, já descobrimos que aquilo ali se tratava de um golpe. Na verdade, era uma espécie de distorção, que as pessoas utilizaram aquela situação ali de tristeza por aquela família. Porque a filha havia desaparecido, realmente. Não sabia o paradeiro dela. Mas, na verdade, não se tratava de um sequestrador. Ela saiu por vontade de prova de casa, estava na casa de um amigo. Ela não queria ficar em casa, etc. Por questões particulares. Só que aí, rapidamente, numa conversa, apuramos. Descobrimos onde ela poderia estar. Fomos até o local e lá estava ela. Encontramos imediatamente e comunicamos a sua família. Cessou-se a situação. Mas é uma situação que tem sido muito corriqueira. De pessoas se passando por, ou ladrões com subitação de objeto, ou sequestradores e pedindo resgate. Quando, na verdade, eles pegam o anúncio de vítimas. Por exemplo, essas pessoas, elas postaram nas redes sociais que a filha havia desaparecido e colocaram o número de telefone. Isso é como se você estivesse abrindo a porta para o marginal. Então, é muito importante o seguinte. Nesse tipo de caso, é procurar auxílio policial imediatamente. Não passar o seu telefone particular. Sempre o telefone oficial. 181-190 ou 197 da Polícia Civil. Para que toda a informação seja concentrada no canal oficial. E a porta não seja aberta para que o marginal possa extorquir as pessoas que já estão sendo vítimas de um crime. E passa a ser vítima de um outro crime. Que é extorsão, que é estelionato, etc. Então, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento disso. Dessa modalidade de golpe, dessa modalidade de extorsão. E fiquem prevenidas. Para que não possam ser as próximas vítimas em situações como a que estamos refletindo. Então, é isso, Salsicha. A menina está bem, já está com a família, está sendo amparada. Estava na casa de um amigo. E a polícia, então, acabou descobrindo que a família estava sendo vítima de extorsão. E por pouco, não foi vítima de um outro crime. Não perdeu dinheiro para esses criminosos. Fica o alerta, como disse o delegado. Qualquer caso de desaparecimento, a polícia deve ser a primeira a ser comunicada. Volto com você, Sala. Deixa eu fazer uma orientação aqui, principalmente de pessoas que fazem publicação na internet. Uma coisa que a gente aprendeu nesses anos de experiência, trabalhando no meio policial. Quando, por exemplo, rouba um veículo, furta um veículo, é a pessoa que divulga o telefone dela de contato. Se alguém achar o carro, ou se tiver alguma informação, para ligar no telefone dela. Esse é um caso. Caso de pessoa desaparecida, que aí pede para divulgar o telefone da família. Eu sempre oriento que eles têm que divulgar o telefone da polícia. É a polícia que vai resolver, entendeu? Tem até algumas pessoas que falam, não, Salsinha, eu quero que você publique lá no teu Facebook e põe o meu telefone. Eu falo assim, ó, eu vou publicar, mas você cuidado com o golpe. Porque você fala que o carro é roubado e daí você vai dar o teu telefone. O malandro que não está com o teu carro vai tentar tomar teu dinheiro.